Desde que minha mão é errante, adentro e atrás, na frente, em cima e embaixo, entrei Minha América, minha terra vista, reino de paz que o homem só a conquista Minha mina preciosa, meu império, feliz de quem penetra em teus mistérios Liberto, unificando o ser escravo, onde cai a minha mão, meu selo gravo, nudez total Todo o prazer provém do corpo, como a alma, sem corpo, sem vestes Como encadernação vistosa, feita para iletrados, a mulher assim feita Mas ela é um livro místico e somente alguns a que tal graça se consente Desde que minha mão é errante, adentro e atrás, na frente, em cima e embaixo, entrei Minha América, minha terra vista, reino de paz que o homem só a conquista Minha mina preciosa, meu império, feliz de quem penetra em teus mistérios Liberto, unificando o ser escravo, onde cai a minha mão, meu selo gravo, nudez total Todo o prazer provém do corpo